Rapaz, minha jaca tá madurinha, olha só. Valeu a pena esperar, menino. Minha comadre, o que você tá aprontando aí, minha comadre? Meu compadre, desde criança que eu tenho vontade de comer uma jaca dessa sozinha, comprei na feira, 10 reaiszão, passei uma semana esperando ficar madurinha. Meu compadre, aqui tá mole, sei que tá doce, compadre. Deixa eu lhe contar uma coisa. Minha comadre, isso é um veneno pra mulher. Minha comadre, isso deixa o corpo reimoso. Rapaz, uma vizinha minha uma vez comeu uma jaca dessa daí. Rapaz, se você... Foi mesmo, compadre. Aham, tô lhe contando. Meu compadre, eu não sabia, não abre aqui, compadre. Olha, vai dar certo. Minha comadre, muito obrigado. Ó, eu vou dar certo. Não, compadre, vai deixar seu corpo reimoso, eu vou jogar no lixo. É pra mulher que eu falei, minha comadre. Não, compadre, se deixar a mulher com o corpo reimoso, deixa o homem também. Jogar no lixo. Eu falei... Eu não vou comer, mas também ninguém come. Passei, foi uma semana cheirando ela. Vendo se ela já tava madura. Jogar fora. Minha comadre, eu falei pra mulher, não é pra homem não, minha comadre. Minha comadre, eu falei pra mulher. Minha comadre, eu falei pra mulher. Minha comadre, eu falei pra mulher.